Música Isso, aparece na janela, muito bom né, muito bom, parabéns, você morreu com muita dignidade, só que não, não, nem um pouco, morreu também, esse morreu, morreu, esse sim, morreu sem nenhuma dignidade, foi pelas costas mesmo, sou mal mesmo, galera, vocês estão vendo aí a primeira partida de Domination que eu trago para o canal, acho que eu nunca trouxe Domination, talvez eu tenha trazido, talvez eu tenha trazido jogando com o Pedro Domination, ele é que gosta desse modo de jogo, inclusive ele fez um guia lá no canal dele de como se dar bem em Domination, algumas dicas, vocês já tem o canal dele, o link está aí na descrição, passem lá, curtiram o vídeo, e olha essa granada feia ou epicamente linda, mas galera, essa foi a melhor partida de Domination e uma das minhas melhores partidas no jogo, eu fiz, se eu não me engano, 39 barra 18, eu não me lembro, olha só, esses 125 pontos de graça, porque ela já devia estar quase sem HP, deve ter pego um tiro da Vector nele e só, no máximo assim, tentando pegar a Gold com a Vector agora, joguei bastante com o MP7 e sorroteiramente fazendo a volta por aí, vindo pegar a A, porque é isso que a gente faz, a gente tem que capturar a bandeira, e, hã, tiros, que? Não, peraí, onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá, e o cara começou a atirar a N pela janela e fugiu, meu filho, ele fugiu, é muito medroso esse cara, então, como eu estava dizendo, galera, provavelmente essa foi uma das melhores partidas de Domination, tiveram umas kills bem legais aí, eu acho que vocês vão curtir essa partida, inclusive, olha só isso, olha a limpa que eu fiz nos caras, peguei Sentry, peguei, como é que é, peguei a descarga elétrica que vocês viram no outro vídeo, quem não viu, passa lá, peguei, né, o Lightning Strike, peguei o UAV, peguei ponto pra caramba, dá, era pra ter ativado o UAV quando eu tiver a chance, porque eu teria pegado mais pontos ainda, bom, essa partida aí tá um pouquinho lagada, mas é única exclusivamente porque, olha, o ponto estratégico pra Sentry, ponto estratégico pra Sentry, por quê? Porque eu gravei essa partida do Theater, e eu peguei só a segunda parte da partida, porque a primeira tava muito chata, não valia a pena ver, eu fui bem mal, e nessa daí eu me superei, acho que eu fiquei em primeiro ou em segundo, mas a gente perdeu, é, pois é, triste, porque a gente fez um primeiro round muito ruim, eu fiz um primeiro round muito ruim, tu ainda acertou uma granada, tu ainda acertou uma granada, meu Deus, tu ainda acertou uma granada, e foi acertada por uma granada também, então esse é um vídeo bem curto, não chega a ter 5 minutos aí, como geralmente tem as partidas de COD, eu tô com, puta que pariu, tem gente importante falando comigo no Skype, eu tô com medo de, eu tô, por que que eu não tô falando alguma coisa? Eu deveria estar falando com as pessoas do Skype agora, né, quando eu saio, eu deveria ter colocado ocupado, sabe, quando você sai, você coloca ocupado no Skype, eu ganhei várias coisas aí, capturei várias bandeiras, foi, como eu disse, a minha melhor partida de Dominion, uma das melhores partidas do jogo, eu capturei e defendi, ah, no total, 16 bandeiras, capturei 8 e defendi 8, ah, minha Sentry já tá acabada, bom, então, aí eu pensei, eu vou colocar ela um pouquinho mais pra frente, quem sabe, só pra pegar melhor os caras, mas, logo ela ia, ela ficou até o final da partida, saindo com massa e tudo mais, ela é a minha Sentry querida do coração, que eu nunca tinha usado mas isso não vem ao caso, galera, então, vamos curtir aí o finalzinho da partida, deu tempo de pegar algumas kills bem estranhas e passar de nível, cheguei ao nível 21 do terceiro, segundo, segundo, terceiro, segundo prestígio, exatamente, e é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa partida, já tá aí no finalzinho, se você gostou, já sabe, deixa o seu like, deixa o seu like no próximo vídeo, deixa o seu like no vídeo anterior, meu Deus, me ajudem, eu quero aí chegar aos 3 mil inscritos, porque falta pouco e eu sei que vocês podem me ajudar, enfim, é isso aí, valeu pra quem assistiu, falou e fui!